Brasil das Gerais está de volta e agora a gente traz aqui para o estúdio uma discussão que tomou conta da classe artística e das redes sociais nos últimos tempos a profissão de artista que está sendo colocada em xeque para falar sobre isso convidamos a atriz Madalena Rodrigues que é presidente do satede MG o sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões no estado de Minas Gerais e o ator e dançarino Evandro Passos boa tarde pessoal muito obrigada pela presença Madalena para a gente começar conta o que que tá acontecendo exatamente como é que começou esse embrolho difícil porque os artistas lutaram cerca de 156 anos desde o Dom Pedro I para ter uma regulamentação da profissão e um atestado de legitimidade da atividade né porque todo mundo sabe que artista sempre foi confundido com tudo menos trabalhador né e a vida da gente não é fácil a gente trabalha muitas vezes sem dinheiro nenhum e a gente conta com a bilheteria a gente conta com o nosso público a gente conta com o reconhecimento das pessoas para que a gente possa sobreviver né é às vezes tem editais maravilhosos como esse que anteriormente que vocês falaram e tudo mais que ajudam a gente a divulgar o nosso trabalho mas a profissão foi mesmo regulamentada em 1978 né 78 nós tivemos a promulgação da lei 6533 e o decreto 82385 que nos deu a prerrogativa de trabalhadores né sujeitos de direito de direitos e de deveres daí as carteirinhas as famosas carteirinhas aí de músico de compositor aí saiu de cena outra carteirinha verde que a Dersi Gonçalves tanto falava que era a carteirinha de prostituta olha só é interessante né porque antes o pessoal tinha que ter uma carteirinha da polícia federal todo mundo que era artista tinha essa carteirinha verde para não ser confundido com gente desocupada mas é os artistas lutaram muito tempo tinham comissões e etc quer dizer a lei 6533 não foi uma coisa inventada nem posta por ninguém foi uma luta dos artistas que fizeram comissões é correram o brasil inteiro estudaram tudo que seria adequado para entrar numa legislação que fosse pertinente à atividade então em 78 saiu né é só que agora resolvido né é até então para nós até aqui até então pelo menos nós tivemos os nossos maiores desejos de sermos reconhecidos né atendidos aí o tempo passou esse ano a lei faz 40 anos né a gente tava todo mundo preparado para comemorar a nossa regulamentação né só que a gente tá ganhando um presente de grego um presente meio estranho né que é a ameaça dessa desregulamentação em pleno século 21 em pleno século 21 é e essa lei é um exemplo para américa latina inteira o sindicato também faz parte afiliado a fia internacional federação internacional de atores e dentro da fia latino-americano bloco latino-americano essa lei é um exemplo para todo mundo é a a a a exemplo dela o peru criou a legislação regulamentos artistas também argentina e assim por diante é a lei na gente está completando dois três anos no peru também recém é conseguiram aprovação e a nossa que estão querendo e qual que é o argumento o argumento muito bem é o a toda essa essa controvérsia funda-se numa argüição de descumprimento de preceito fundamental que que argüição de descumprimento é é uma questionamento se essa legislação corresponde aos preceitos constitucionais né ou seja o artigo 5º da constituição federal diz é de liberdades e garantias fundamentais direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão lá está a liberdade de expressão a manifestação artística né é expressão artística e manifestação sempre foram livres a lei meia 533 nunca impediu isso né qualquer cidadão pode se expressar e se manifestar artisticamente de uma coisa problema outra coisa é você viver disso e ser reconhecido como profissional de artes cênicas né que é disso que cuida a lei meia 533 então nós estamos tendo essa bruta confusão né porque foi oferecida a pgr essa denúncia e foi direto para o stf se tratar de uma questão constitucional né e o isso entrou em 2013 né pela procuradoria-geral da república e desde 2013 nós estamos administrando isso já tivemos com a ministra carmen lúcia e tudo mais entre os sindicatos a gente já tentou segurar isso de qualquer forma e a gente sempre esperou muito sempre olhamos o site do agora que isso explodiu mas essa discussão já tá marcaram o julgamento para agora dia 26 de abril ai ai então nós estamos convocando a categoria os artistas os técnicos para estarem no teatro da cidade no dia 16 agora na segunda-feira para que a gente converse sobre os caminhos que a gente deve adotar agora é né na na segunda-feira para o dia 26 que tipo de mobilização seria possível a gente tá contando com todo mundo com a sociedade também para nos ajudar porque pode parecer que artista não é trabalhador mas a gente é trabalhador a gente não vive o que a gente faz a gente trabalha muito é muito difícil você procurar mecanismos de apoio para sua profissão é muito difícil você colocar um espetáculo em cartaz é muito difícil você manter o espetáculo em cartaz a grande grande para viver da arte claro você tratar da sua família né você tratar da sua família você paga a escola de seus filhos você vestir você comer você ser um cidadão de respeito né um cidadão é inserido na sociedade sendo artista é muito difícil a o recurso é muito é complicado de você conseguir então a gente tá contando com a sociedade com as autoridades com os próprios artistas para que nos apoiem o número da dpf a dpf 293 se você também no seu facebook você apoia os artistas você que assiste campanha de popularização do teatro verão arte contemporânea que vai ao cinema que assiste novela isso é feito que é esse hoje que usufrui da arte hoje somos todos né temos que defender gente todo mundo que usufrui já pensou o mundo sem arte já pensou eu não gostaria de um mundo sem música de viver sem música sem teatro sem dança sem ninguém então são todos que a gente tem que se desdobrar em outras funções porque eu também sou artista e eu sou jornalista porque se eu fosse viver só do teatro infelizmente eu não conseguiria então assim a gente acaba tendo se desdobrar em várias funções para poder justamente é aquela velha política também da cortesia né porque muitos só assistem aos espetáculos a que é legal você é ator você tá em cartaz a me dá uma cortesia quando você vai ao dentista você não pede para ele obturar o seu dente de graça então é o nosso trabalho que está sendo ali tem que ter uma valorização também não vai no dentista faça aí eu vim aqui te prestigiar pois já né eu vim aqui de prestigiar abra a boca lá pra ele é um negócio louco é uma profissão ea gente faz isso porque a gente vive disto a gente precisa ser pago então quando você convidar um artista para fazer qualquer coisa não fala com ele para se eu tô te convidando para te prestigiar a gente o prestígio que a gente precisa é de ser pago pelo que a gente faz a cacilda beck já dizia né não me peça de graça a única coisa que eu sei fazer para ganhar dinheiro é isso né e eu primeiro quero parabenizar a madalena que vem fazendo um trabalho maravilhoso à frente dos satélites eu vou começar anos né e a luta dela né para valorização do artista e principalmente do artista mineiro e eu acompanho já assim há anos anos e anos a gente sempre trabalhando em audições junto e eu acho um retrocesso isso né é um grande aliás vários retrocessos a gente tem visto mas esse com a profissão de artista é complicado porque todo dia a gente tem que provar que a gente não é vagabundo né é isso é muito sério e porque as pessoas sempre pedem a vim fazer uma apresentação gratuita a gente dá lanche e transporte e o tempo inteiro de valer a gente é trabalhador nós somos trabalhadores que eles vão ganhar com o que que vão ganhar se eles conseguirem passar esse esse projeto nós vamos perder e quais vão ser os impactos na vida de cada um de vocês é desregulamentação da profissão não é a gente volta a ser o povo que mexe que mexe com o teatro a gente mexe com o teatro mexe com dança mexe com cinema é um desrespeito nesse sentido né é nós somos trabalhadores pela constituição federal também as categorias profissionais têm direito de se organizar como como querem como público acham que que podem provocar o desenvolvimento é confusar tédio né é perder seu direito de existir é é não tem sindicato de profissão que não é regulamentada né regulamentada é um absurdo realmente e qual que a expectativa de vocês aí em relação a esse resultado o que que vocês estão sentindo o que que vai acontecer olha é aquele negócio a gente confia na suprema corte no bom senso da suprema corte para que é indefira essa essa argüição para que não reconheça para que não que aqui reconheça que a constituição recebeu sim recepcionou sim a lei meia 533 porque ela regulamenta uma categoria a lei já está vigente e há 40 anos como é que depois de 40 anos lá não tem sentido mais não existiu 40 anos que não existiram né e com esse tanto de gente só no sindicato a gente tem quase 12 mil inscritos em minas gerais no estado inteiro a gente tem muita gente trabalhando vivendo disso no brasil inteiro são mais de 250 mil pessoas entendeu então tem uma categoria essa mobilização está valendo para o brasil inteiro no brasil inteiro na segunda-feira a nossa reunião de 16 no teatro da cidade na rua da bahia às 19 horas é a reunião do rio e de são paulo foi agora na segunda-feira na semana anterior também teve do rio grande do sul agora 16 vai ter outras reuniões também que vão ser mais ou menos no mesmo horário então a gente tá tá pedindo até nas cidades também né de minas gerais que os artistas se mobilizem se puderem fazer uma reunião no mesmo horário agora a gente tem recurso né de transmissão via via facebook e tudo mais a gente pode se integrar sem problema então assim vamos nos juntar eu acho que só a arte é que pode mudar o mundo não tem outro jeito que os outros recursos estão todos esgotados eu acho que é o que agora a madalena falou contar com o apoio das pessoas que vão ao teatro que vão acampar as campanhas é que fazem arte que consomem arte nesse país né a gente conta com esse apoio também não só a classe artística que faz né que é o trabalhador da arte mas as pessoas que gostam que amam né fora os técnicos né a gente tem que falar também do entorno a ideia da classe artística que vive que vive disso também né eu ia complementar porque assim se o registro profissional é tão importante para os artistas para os técnicos então nem a gente nem imagina o que que pode ser isso quando qualquer um puder ser técnico qualquer um pode pegar nessa câmera qualquer um pode operar o som qualquer um pode a boate quis no rio grande do sul foi por aí né pegou fogo porque não tinha técnico habilitado um técnico habilitado jamais ia deixar misturar fogo de artifício dentro do lugar fechado né não tinha condições então assim é o que é adequado fazer-se numa profissão é só o profissional que está preparado para aquilo é que está autorizado a fazer né e o registro profissional é uma habilitação como dirigir por exemplo você tem você não pode dirigir sem carteira você não pode não pode ser artista não pode atuar legalmente sendo artista se não tiver o registro profissional é só uma questão de organização a gente não está excluindo ninguém né a expressão ea manifestação artística continuam livres né daí a importância das nossas campanhas e por falar em campanha a gente tem é o vídeo da campanha de vocês para mostrar para as pessoas se sensibilizarem curtirem porque não compartilhar vamos ver nós atores somos todos contra retirada do registro profissional de artistas e técnicos do Brasil isso é um retrocesso e quem mais perde com isso é o público eu defendo a integridade dos atores diretores de todo mundo que faz teatro no Brasil eu sou ator essa é a minha profissão eu estudei e eu ainda estudo muito e vou continuar estudando para sempre para ser o ator que eu sou que trabalha com ferramentas que várias vezes são irreconhecíveis mas que sim tem um trabalho imenso 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 de preparação de uma vocação com a sua carreira consolidada e regulamentada ele é a ferramenta de defesa da liberdade de expressão é isso aí profissão artista turma que do brasil da gerais tem certeza que da rede minas também assim embaixo dessa campanha vamos falar também da plataforma vaz que está sendo usada e pra nós estamos querendo conseguir algumas umas mais de 100 mil assinaturas se for possível e abrir outro e a gente está contando com apoio de todo mundo também nas redes sociais e tudo mais para poder todo mundo se manifestar né e nos acolher porque a gente a gente não tem domingo não tem feriado não tem férias não tem nada que que nos impeça e nada que nos segure para poder exercer a nossa profissão a gente está sempre à disposição e montar um espetáculo fazer um filme ou fazer um programa de televisão e tudo mais tudo isso precisa de ter uma preparação é uma propriedade não é qualquer um que faz voz todo mundo tem corpo todo mundo tem mas acontece que essa voz e esse corpo precisam estar preparados para esse tipo de ofício né então assim vamos defender o que a gente tem vamos conservar o que a gente tem é a arte é a beleza do mundo a arte é com ela que a gente é transforma os nossos pensamentos faz as pessoas enxergarem quem elas são e a gente também oferece muita reflexão e a gente agradece muito nosso público agradece muitas pessoas que saem de casa para ir ao teatro para comprar um ingresso para prestigiar o trabalho da gente e que isso continue continue e com o prestígio de todo mundo muito obrigado vai continuar assim se Deus quiser robert quer deixar também sua opinião aí sobre esse assunto você que artista eu respaldo tudo que eles falaram né e concordo muito com essa visão também porque colocar a profissão como simplesmente livre manifestação artística né é muito diferente da gente que trabalha e que vive disso né e pode saber de repente a pessoa pode ter uma outra profissão profissão principal né como ele falou e também artista ator é músico também mais uma vez que ele vai passar a exercer aquilo também com remuneração né que ele também se registre e esteja né junto da da classe também né são duas profissões não teriam problema nisso né é só chamar atenção que os músicos também estão marcados para o mesmo dia né a dpf dos músicos é a 183 eles também estão correndo o mesmo risco mesmo risco a categoria né da 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 carteirinha dos músicos e as ubeces uniões de compositores também estão integrados aí que está ligado à atividade artística e músicos tanto tá todo mundo é mobilizado nessa mesma luta que loucura né então fica aí nosso recado gente porque realmente não dá para entender porque que a pgr é acredita que é o que existe hoje vai é contra a liberdade de expressão garantida na constituição uma coisa não não anula a outra nem muito menos é substitui né madalena então fica aí o recado de vocês fica o recado e porque estão querendo desregulamentar a todas as profissões nós jornalistas já passamos por isso em pedro é a segunda luta sua né pedro escolhi duas profissões que passaram eu também também sou formado pela fmg é porque o jornalismo também é jornalista né então estamos aí no mesmo barco que a gente não pode deixar de dizer porque quando a gente vai pedir fiscalização no ministério do trabalho para ir a eventos que tem artistas atuando sem o registro profissional a gente costuma ouvir uma pergunta mas isso oferece risco à saúde exatamente qual é o mal que a gente está fazendo gostaríamos de entender tem muita gente sem registro profissional que está dando aula de balé por exemplo baby class para criancinhas de 2 3 anos que não tem conhecimento nenhum né não a pessoa não é profissional nunca teve um contato com a anatomia direcionada à técnica da dança né então é muito perigoso você pode lesionar a criança o perigo é muito maior dessa forma do que da forma que existe hoje né acho que as pessoas têm que entender isso é uma profissão e tem que ser preparado capacitado por gente que tem capacidade também está habilitado a fazer isso tá certo tá dado o recado muito obrigada madalena pela presença boa sorte para vocês para nós todos né que somos aí admiradores da arte na música sempre é e vamos ter fé vamos torcer que vai dar tudo certo o espaço aqui tá aberto sempre para vocês artistas viu então a gente se despede da madalena evanto continua comigo que no próximo bloco nós vamos falar sobre a peça maravilhosa que tá em cartaz o negro conta robert faz a trilha do espetáculo e encerra esse bloco com mais uma música não lá e aí oi 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 e aí O que é bom? O que é bom?